Se a torcida está de cabelo em pé, como você bem falou, é com toda a razão, né? Ser eliminado, como o São Paulo foi no começo do ano de uma competição importantíssima, que é a Libertadores, na primeira fase, ser eliminado na primeira fase que ele disputa na Copa do Brasil, lógico que o torcedor fica, com toda a razão, pé da vida. E somos nós os culpados, né? O responsável maior, o culpado maior sou eu, que é quem escala o time, quem põe em campo as ideias. O time está a quatro jogos sem fazer gol, três derrotas seguidas, e não tem criado chances muito claras, ainda que hoje foi um jogo igual, um jogo muito aguerrido, não faltou disposição, não faltou entrega de ninguém. E quando esses ingredientes existem e não tem o resultado, é lógico que é do treinador. Sou eu que não consegui fazer a equipe jogar o suficiente para vencer nessas últimas quatro partidas, sou eu o maior culpado, então se tem que brigar com alguém, se alguém tem que levar pancada, porrada, no bom sentido, sou eu. E isso aí eu estou muito consciente disso. Lucas, essa falta de gols, ela passa diretamente porque você não tem um jogador diário, um cara que briga lá no meio dos zagueiros, porque hoje você tinha um ataque rápido, mas não são jogadores que fazem gols, são jogadores que criam oportunidades. O seu talvez maior atilheiro em campo era o Hernanes, que joga, você até terminou o jogo jogando como volante. Então passa por esse jogador que você precisa dele nessa intertemporada? Veja, a gente começou com o Elinho, o Toró e o Everton, com o Hernanes chegando junto com o Tietê. Acabamos com o Tietê, o Hernanes, o Nenê, o Igor Gomes, o Toró e o Pato. Se movimentando, criando, no melhor momento nosso no jogo a gente tomou o gol, no melhor momento. Eu seria aleviando agora dizer que é porque falta isso ou aquilo, a culpa maior é minha. Eu que não estou conseguindo fazer o São Paulo ganhar os jogos e a responsabilidade é minha. Cuca, diante dessa responsabilidade que você chama para si, como é que você imagina, qual é o seu principal papel, não sei se tático, não sei se em termos de motivação, a partir dessa semana para motivar um elenco que você sabe que vai ser muito cobrado por um ano que ainda falta um mês para o fim do primeiro semestre e o São Paulo só tem o brasileiro. Sim, o time foi motivado hoje, o time jogou com inspiração, jogou, não fez um mau jogo. Aqui nós estávamos atrás e o Bahia é encaixado. É difícil fazer gol no time do Bahia também, tem uma marcação muito forte, uma saída de jogo rápida, é exemplo do Corinthians. Então, o que é motivar? Chegar lá e falar palavra bonita para motivar? Tem que trabalhar, a única coisa que tem é trabalhar. Agora eles são isentos da culpa da derrota, das derrotas, a responsabilidade é minha, que já tornei, falei uma vez, duas, vou falar terceira, que não estou conseguindo fazer o time vencer os jogos. Agora, Cuca, quando você assumiu, o São Paulo vinha numa crescente. Ali no Campeonato Paulista, todo mundo se empolgou com a molecada. Você já identificou o que fez o time cair de produção de novo? São novos jogadores que chegaram, foram as contusões do Liseiro e outros. Você já identificou isso? Uma série de fatores, né? Mas o que eu falar aqui agora vai servir de desculpinha. Então não adianta, não adianta vir aqui e falar. O Liseiro machucou, o Luan machucou, o Antony está na seleção e tinha que ir para a seleção. Não adianta ficarem brabo, porque se ele está hoje aqui e a gente é eliminado, ele perdendo a chance de ir para a seleção, ele ia entrar em parafuso. Ele ia perder a chance da vida dele de se tornar um grande jogador, coisa que a seleção vai poder dar. Nós fizemos o que é certo no futebol. Se os outros não fizeram, aí é problema deles, né? Não adianta também culpar a diretoria. Eu, quando me perguntaram sobre isso, eu fui favorável. Eu não sei se ele está aqui, se eu teria ganho o jogo. Se ele teria feito uma diferença a ponto de ganhar o jogo. Acho que não. Acho que, no geral, o Bahia foi melhor nas duas partidas. Pouca coisa, mas foi o suficiente para passar. Você tem agora, até o final do ano, 32 jogos, uma única competição. Você já tem até nos dito lá no CT que o elenco já era grande. Você acredita que esse elenco vai diminuir até para você trabalhar? E nessa diminuição, a gente pode incluir que você aguarda para poder colocar em prática na intertemporada um, dois, sei lá, três reforços. Você precisa disso? É difícil, né? As coisas, eu não quero passar responsabilidade para ninguém de nada que está acontecendo. Tudo que eu vier falar aqui, teria muita coisa para falar. Eu estaria tirando o peso meu e passando para os outros e eu não vou fazer isso. Então, vamos com calma, vamos saber administrar tudo isso e assumir essa responsabilidade. Eu, se eu fosse torcedor, eu ia estar louco da vida também, ia reclamar de todas as formas. Se eu fosse um diretor, eu ia também estar bravo com o comando, porque o comando não está fazendo o time ganhar. Ah, tem jogado relativamente bem, mas não está ganhando. Então, a gente tem que saber que futebol é assim, quando se trabalha em time grande e está sujeito a tudo. O Cuca só restou o Campeonato Brasileiro agora pela frente, nesta temporada. Onde você acha que você deve trabalhar mais? É no fotopsicológico, motivacional dos atletas? Acho que em todas as partes tem que ser trabalhado, né? Mas isso aí é de forma interna. Quando você tem um grupo grande, quando você tem jogadores que praticamente sabem que vão sair e não acontece de imediato isso, tudo causa um efeito, né? Que sem querer vai criando esse efeito e você está dentro desse contexto. A gente tem que saber, esses caras que vão sair não são más pessoas, não são maus profissionais. Mas foi escolhido isso, para baixar a folha, pela eliminação que teve e a gente não conseguiu ainda fazer o que é necessário, né? Não vou dizer que com a saída desses caras vão melhorar, mas com a saída deles e a chegada de alguns outros, que a gente tem carência em alguma posição, tem de melhorar. Você recebeu, você na verdade não, São Paulo recebeu o Pato e o Hernanes numa condição física e numa idade bem diferente em relação à primeira passagem, o Hernanes já é lá de trás, mas em relação à última passagem de ambos. Essa intertemporada, você considera que é fundamental para que os dois possam estar dentro daquilo que se espera desses dois jogadores? A gente não pode culpá-los também, né? Eu acho que o Hernanes até fez um bom jogo. O Pato entrou bem, depois a gente tomou o gol. Vocês ouviram a entrevista do Pato domingo, quando ele saiu da Arena Itaquera, que ele não está 100%, que ele ficou cinco meses, que a gente tem que ter tempo. Dá tempo ao tempo, mas quando você está envolvido em jogos assim, ninguém quer saber se você não está bem. Você está lá na Arena, você está exposto a tudo. Hoje você preserva até o jogador, porque joga domingo, hoje não vai ter uma condição ideal, dá para ele a segunda parte do jogo. E a minha ideia não era nem tirar o Everton, era tirar um volante e pôr o Everton para segundo volante do lado, na meia do lado do Hernanes, com um volante só e não abrir mão do Everton. Infelizmente ele bateu a cabeça e aí nós tivemos que fazer uma troca simples, que foi entrar do Pato pelo Everton. O Cuca, você tem sido bem franco em relação a essa questão de responsabilidade, não quer buscar aí subterfúgios para tirar essa responsabilidade de você. Para o torcedor que está te ouvindo e que você mesmo disse, deve estar muito bravo, e que elementos você dá para que ele tenha otimismo para que nesses 32 jogos, na parada talvez, na intertemporada da Copa América, o São Paulo possa evoluir? Silêncio e trabalho, é isso que a gente tem que fazer. Ficar de boca fechada e trabalhar bastante e ouvir bastante que é o que vai acontecer. Está aí o técnico Cuca do São Paulo. Não muda nada, estamos continuando bastante confiantes, estamos chateados, tristes, obviamente. Logo que eu cheguei teve a pergunta se se classificasse, se mudasse alguma coisa antes do jogo mesmo, nada, estamos em duas competições, uma eliminatória e a outra é uma competição de continuidade e a gente vai continuar acreditando nisso, sabemos que o time se entregou hoje, se entregou bastante e a gente tem que reconhecer também o valor do Bahia. Foi um baita do jogo lá, aqui, sem dúvida nenhuma é um dos melhores sistemas defensivos do brasileiro hoje, do futebol brasileiro hoje, um time que mostrou um grande potencial de se defender e o time de São Paulo hoje tentou de várias formas, se não deu certo, porque ainda tem o que melhorar. Temos, vamos só aperfeiçoar uma coisa aqui e outra ali, mas continuamos muito, confiamos muito no PUC, na comissão técnica e acreditamos que vão fazer um grande brasileiro aí chegar lutando para o título brasileiro. Raí, o ano passado o time já ficou, desde agosto, com uma competição só que foi o brasileiro, que é pouca, até no aspecto financeiro para o São Paulo, não só de competição. Esse ano foi mais prematuro ainda, a partir do final de maio serão seis meses com uma única competição. E o futebol é o carro-chefe da instituição São Paulo, pelo futebol que o São Paulo é o que é. Como é que é para um time do tamanho do São Paulo se virar com uma competição única? O que isso implica em prejuízos, naquilo que vocês tinham de planejamento? E se você, olhando para esse time, que teve três técnicos e que teve contratações, a gente fez uma conta, talvez 60 milhões de contratação, ainda falta algo na tua opinião? Foi a primeira pergunta. Primeiro, qual o tamanho do prejuízo para a instituição, prematuramente, jogar um campeonato só a partir do final de maio? Ah, sim, sim. Primeiro, jogar um campeonato, um time do tamanho do São Paulo, primeiro, a necessidade de fazer um grande campeonato e de brigar pelo título é ainda maior. O São Paulo, com o time que tem, com a comissão técnica que tem, a estrutura que tem, temos que brigar pelo título agora, já seria, agora com mais responsabilidade ainda, porque a gente vai ter que se concentrar nisso. Então, vamos correr atrás e estamos confiantes nisso. No mais, a gente já sabia de uma parte do prejuízo que a gente já está esperando que até o meio do ano a gente resolva. Obviamente, tem coisas que não dependem da gente, mas pelo que a gente fez o estudo agora, para adaptar a eliminação que aconteceu no começo do ano, dá para controlar isso e a gente acertar, é o que tem que acertar aí nessa parada da Copa América e partir com tudo para as cabeças no brasileiro. Rai, acho que você já explicou toda a parte que lhe cabia em relação às perguntas que foram feitas para você e aí eu te pergunto sobre esses sete meses de 2019 que o São Paulo tem, os seis meses competitivos, se de alguma forma aquele problema de confiança de um São Paulo, que tem ali as suas filas, o problema dos clássicos, do mata-mata, se isso, da tua opinião, é um principal problema a ser atacado a partir dessa eliminação, para que o São Paulo não caia ali no problema de autoestima, confiança, para esse fim de Campeonato Brasileiro ou para esses 32 jogos restantes? Eu acho que, é, tem muito ainda Campeonato Brasileiro, eu acho que esse mesmo problema é que não pode existir, né? Você, quando você tem um campeonato de pontos escorridos, a confiança é no trabalho que você adquire, você tem uma partida decisiva e tudo, pode alterar, agora você tem tanto, ainda um campeonato, uma boa parte do campeonato pela frente, a gente tem que continuar melhorando e aí a confiança vem no trabalho do dia a dia, isso, acho que não cabe para essa competição e essa competição a gente tem que ir no crescente e, como falei, brigar pelo título. Aí!